Beleza? Essa turma maravilhosa, nosso presidente Chaves, Wagner Venhão e toda a turma nossa aqui na diretoria de futebol e amigos presente Então assim, que Deus nos abençoe, que Deus continua nos trazendo essa união maravilhosa Apesar dos tititi lá dentro de campo, nas quatro linhas acaba ali, graças a Deus Terminou, é um amigo do outro, né? E então, então é isso aí Vamos fazer aqui uma oração que Deus nos ensinou, grande Pai Nosso Vamos lá? Todo mundo amigo Isso aí, vamos lá então Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o nosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos quem os tenha ofendido E não do terceiro cair em tentação Mas rivais do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Amém Divino Espírito Santo Seja feita a nós Obrigado gente Maria, vamos lá agora Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva Maria Em homenagem ao Maurílio A festa começou sábado passado Foi domingo e hoje continua E todos os nossos peladeiros Vamos lá Em homenagem ao Maurílio Para Maurílio Felicidades Não vou chorar Porque eu estou feliz Meu coração Palpita toda hora Se Maurílio foi embora Quem é que não sente Quem é que não chora Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E viva o Boto Rosa Viva! Aí volta o meu vovó Pra gente Aí está O presidente dos peladeiros De 90 e 70 Continua o churrasco aqui Galera compraternizando Comemorando o aniversário De Maurílio Esse é o turno dos peladeiros Aqui do Maxime Coito Presidente do Chato de Caldeira Qual que é a mensagem Para o Maurílio No aniversário dele Então olha para quem vê A importância De uma amizade O Maurílio é Vários anos De ladeiro Amigos de todos Então O que faz para ele É pouco Essa homenagem Estão fazendo para ele Eu fiz questão de vir aqui Hoje eu não vim É novinha Mas Fiz essa Essa Então é um prazer enorme Estar aqui junto com o Maurílio Festejando o seu aniversário E todos os peladeiros aqui Estão homenageando Então o importante é isso Essa compraternização nossa Um abraço Muita saúde para você Amigos Muita saúde para você